Boa noite pessoal, tudo bem com vocês aí? Já é quase uma hora da manhã aí né meu camarada? E eu gravando aqui vídeo pra vocês de placa-mãe, olha só a situação que a gente chega né? E bem, mesmo um pouco assim desanimado com o canal aí né? Eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês aqui de dicas de placa-mãe, acredito que... Não sei se eu tenha feito um vídeo assim né? Então pessoal, sabemos aí que o dólar está bem alto e é muito difícil vocês encontrarem hoje uma placa-mãe decente tá? Com dissipação boa, sem se preocupar com calor e querer fazer um overclock básico aí, sem gastar rios de dinheiro. Essas duas placa-mães que eu estou indicando aqui vai conseguir rodar aí todos os processadores da atualidade aí, a M4, beleza? Qualquer coisa aí, se não pegar é só atualizar a BIOS aí, se ela não vir atualizada já pra isso aí. A placa-mãe que eu vou indicar pra vocês hoje são duas na verdade. É essa B350 que estava fora do mercado durante muito tempo tá? E eu acredito que eles não vão fabricar mais esse tipo de placa-mãe, então corre aí pra vocês comprarem antes que suma de vez no mercado. Então como eu falei, B350, ótima placa-mãe custo-benefício, custando aí menos de R$500, R$490 aí né? Sabemos que se você olhar aí no mercado aí, qualquer placa-mãe A320, que é uma placa-mãe bem de entrada, está custando fácil fácil aí de R$500 a R$550. E essa daqui dá surra, surra mesmo aí nessas A320, contendo aí 4 slots de memória né? E dissipação aí pra ela não esquentar, beleza? Outra placa-mãe que eu indico é uma B450. Essas duas placa-mães que eu mostrei pra vocês aqui pessoal, elas são melhores até do que algumas que são até mais caras do que elas. Exemplo disso é essa placa-mãe aqui, olha, uma B450 né, Asus Prime, que encontra fácil aí por R$700, R$650 aí. Hoje tá R$600 na promoção à vista aqui na Cabu né? Mas ela não tem pessoal, dissipação nos VRM. Então o que que acontece? Se você quiser fazer um overclock por exemplo aí, pode dar algum problema tá? Porque ela não vai suportar altas temperaturas ali. Beleza? Essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a chegar aí a pelo menos uns 2 mil inscritos agora que é a nova meta né? E obrigado a você aí que está acompanhando os vídeos, as lives de vez em quando. Aceito dicas para próximos vídeos, próximos temas e sugestões aí para inovações no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui.